Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na margem sergipana do rio São Francisco, em Angico, enrompeu o tiroteio em que faleceu Lampião, Maria Bonita, Enetina, Luiz Pedro, Mergulhão e outros seis cangaceiros e o soldado Adrião Pedro de Souza. O ataque foi fruto da ação conjunta entre as volantes do tenente João Bezerra da Silva, do aspirante Francisco Ferreira de Melo e do sargento Aniceto Rodrigues, todos da polícia alagoana. Apesar dos contratempos, Bezerra e Ferreira de Melo conseguiram superar a inteligência bélica de Lampião, impondo ao experiente cangaceiro o fator surpresa com grande sucesso. Neste vídeo, tentaremos reconstruir de maneira sucinta o desenrolar da trama que culminou com a morte do rei e da rainha do cangaço. Música Desde meados de 1936, após a invasão de piranhas, alagoas, por gato, moreno e corisco, que a paixão aos cangaceiros acirrou-se sobremaneira. Lampião vinha driblando as volantes na região limítrofe entre Alagoas, Sergipe e Bahia, sempre margeando o rio São Francisco e as caatingas destes três estados, onde estabeleceram grande e sólida rede de coiteiros. Antes do combate de Angico, o último grande confronto de Lampião com forças volantes foi o combate da Lagoa do Domingos João, arredores de Canidete do São Francisco, Sergipe, em meados de 1937, onde fora travado pela volante de Zé Rufino. Desde então, Lampião estava retraído, escondendo-se ora na margem sergipana, ora na margem alagoana do Velho Chico. Neste período, Maria Bonita começou a escarrar sangue. Especula-se que tenha sido sequela do tiro que levou na Serrinha do Catimbaú, em Garanhuns, Pernambuco, dois anos antes, ou quem sabe tuberculose. Lampião, com a ajuda e proteção do todo-poderoso coronel sergipano Ercílio Brito, enviou Maria e Cognita para apropriar Cidade Próspera do Interior Sergipano para ser tratada por médico, o que foi feito a contento. No período de ausência de Maria, Lampião ficou gravitando entre os municípios de Canidete do São Francisco, Poço Redondo Sergipe e Piranhas. Numa das vezes que visitou a Fazenda Pedra d'Água, município de Canidete do São Francisco, de propriedade de Dona Delfina Fernandes, Lampião prometeu nesta ocasião que, em fins de julho, após o retorno de Maria, retornaria à Fazenda para padrinhar uma criança da Fazenda, conforme havia o pedido da hóspede. Quando, da travessia do São Francisco, de Alagoas para Sergipe, dias antes do combate do Angico, teria dito ao grupo que estava cansado da perseguição que lhe moviam as volantes da Bahia, Pernambuco, os Nazarenos, Alagoas e Sergipe, que talvez fizesse uma grande viagem para Minas Gerais e que quem quisesse acompanhá-lo estava livre para fazê-lo. Palavras do ex-cangaceiro Candinheiro Disse também que chamara para uma reunião os subgrupos de Curisco, Ângelo Roque, o Labareda e Zé Sereno. Curisco receberam um bilhete de Lampião, cujo conteúdo, relatado por Dadá, convocava-o para dar uma lição em Zé Rufino, que queria passar de pato a ganso. No entanto, o real motivo da reunião até hoje é motivo de especulação. Curisco ainda chegou até o Angico, dois dias antes do combate. Mas disse a Lampião que não gostava daquele lugar, que parecia cova de defunto, com uma entrada e uma saída. Após conversar com Lampião, atravessou novamente o São Francisco, ficando na margem Alagoana, esperando o grupo de Ângelo Roque, que ainda não havia chegado para novamente se encontrarem. O coiteiro de Lampião no Angico era Pedro de Cândido, que morava em Entre Montes, localidade próxima a Piranhas, na margem Alagoana do Rio. Um vizinho, Joca Bernardes, desconfiou de Pedro, pois este havia comprado muitos queijos, além de ter trazido coisas da feira de Piranhas. Joca, que tinha talvez inveja do vizinho, provavelmente pela proximidade deste com Lampião, foi até a delegacia de Piranhas, e avisou ao sargento Aniceto Rodrigues. Aperte Pedro, que ele tem Lampião. Aniceto então telegrafou para João Bezerra, que estava na cidade de Pedra de Delmiro, em Alagoas, com sua volante e com Ferreira de Melo, enviando a seguinte mensagem, Venha imediatamente, boi no pasto. Bezerra, que entendeu a mensagem codificada, tomou duas metralhadoras emprestadas da volante do nazareno Odilon Flor, sem nada informá-lo, e apressou-se para retornar a Piranhas. Na tarde do dia 27, as três volantes, Bezerra, Ferreira de Melo e Aniceto, partiram com a informação dada por Joca Bernardo, de que Pedro de Cândido tinha o paradeiro de Lampião. Bezerra então manda dois soldados buscarem Pedro em casa. Pedro é levado e questionado por Bezerra e Ferreira de Melo, nega sobre o paradeiro de Lampião. O tenente então subjulga-o e arranca uma das unhas de Pedro, com a ponta do punhal, e força sua costela mindinha com o cabo do mesmo punhal. Pedro então confessa tudo. Lampião está ali perto, e ele os leva até ele. Pede, entretanto, para irem buscar seu irmão Durval Rodrigues Rosa, pois ele sozinho teria dificuldade de guiar as três volantes. Durval, pego de surpresa, é então incorporado à tropa. Procuram o canoeiro Pedro Bengo, que arranja duas canoas, e assim consegue transportar todos os homens para a margem sergipana do rio. Os soldados seguiam em silêncio, tomando cachaça com pólvora, para vencer o frio e o medo de naquela madrugada enfrentarem o rio do cangaço. Maria Bonita, após sua recuperação, retorna ao seio do bando, dias antes do combate do Angico. Chega, porém, com uma novidade. Cortaram o cabelo a la garçon, então na moda, o que despertou a fúria de Lampião, que não aprecia a modernidade. Segundo testemunhas, depoimentos de Dulce e Sila, tiveram uma briga feia na véspera do combate. Na noite daquele 27 de julho de 1938, Maria, Sila e Dulce sentaram-se no alto de uma pedra para fumarem. Maria botou para fora a raiva que estava de Lampião, e as três conversaram bastante, inclusive, o que aconteceria se fossem presas. Maria, dizendo que se fosse presa por uma volante baiana, não teria muitos problemas, pois tinha primos que sentaram praça. Sila, por sua vez, diz que prefere as volantes de Sergipe. Em determinado momento, Sila chama a atenção das amigas para uma luz que acendia e apagava ao longe. Não será luz de pilha? Se referia à lanterna. Maria, que era mais experiente, não deu bola, e disse que eram vagalumes. Lei do engano, era a tropa que avançava. Enfim, jogaram conversa fora e depois voltaram para dormir. Segundo Balão, todos se acomodaram por volta das 22 horas. Enquanto isso, os soldados se aproximavam silenciosamente, tentando fechar o cerco. Acordaram por volta das 4 e meias para as 5 horas da manhã. Lampião controlava para rezarem o ofício de Nossa Senhora. Os que quiseram, levantaram-se e rezaram. Outros continuaram sob os decks por causa do frio. Caso de Candinheiro. Já outros rezaram e voltaram a deitar-se. Caso de Sila. Lampião, Zé Sereno e Luiz Pedro já estavam de pé e tomaram um cafezinho feito pelo cangaceiro Vila Nova, o único que estava devidamente equipado naquela hora. Zé Sereno ponderava com Lampião que já havia se demorado muito ali e que deveria sair. Sob pena de estarem emboscados, Lampião disse que sairiam após o café. Então Lampião ordenou que Amoroso fosse até um dos caldeirões de água, pequena poça da água acumulada a uns 70, 80 metros de onde estavam. Amoroso, ao chegar no referido caldeirão, se preparou para urinar e iria fazê-lo em cima dos soldados, que estavam escondidos todos os próximos. Estes receberam ordens de João Bezerra para não atirarem antes dele, até que o cerco estivesse fechado. Os soldados, porém, não tiveram escolha, pois o cangaceiro estava muito próximo, quase topando neles. Atiraram então, mas por medo ou embriaguez, erraram e Amoroso voltou correndo. Nesse inteirinho, Maria Bonita vinha na mesma direção como uma bacia de queijo do reino, para pegar também água. Os soldados, então, não perderam tempo e atiraram na cangaceira, que grita Vale-me, Nossa Senhora! Maria foi então alvejada na barriga e, quando virou-se para correr, recebeu um balaço nas costas, caindo logo adiante. O tiroteio, neste meio tempo, já enrompeu para os lados de onde Lampião estava. Zé Sereno, quando ouviu os tiros sobre o Amoroso, disse a Lampião Não falei que a gente brigava hoje? Logo aos primeiros tiros, o fuzil de Lampião foi atingido no engenho, o que limitou a reação do rei do cangaço, palavras de Candinheiro, e fez ser atingido no tórax e no baixo ventre, caindo ao solo. Zé Sereno conseguiu escapar e furar o cerco parcialmente fechado por Aniceto, que não havia conseguido chegar neste momento, fingindo-se passar por um volante. Não atire, que é um companheiro! Conseguiu, portanto, fugir. Candinheiro correu, mas topou com os soldados de Aniceto Rodrigues no meio da mata e foi atingido no braço, perdendo a capacidade de revidar os tiros. Mesmo assim, conseguiu fugir, ajudado por Amoroso e outros cangaceiros. Sila, que praticamente foi arrastada pelos companheiros, estava em estado de choque. Correu pela caatinga descalço, pois não teve tempo de calçar as alpercatas. Na hora da fuga, a cangaceira Nedinha vinha atrás dela e, em determinado momento, Sila sentiu um impacto nas coxas e virou-se para ver o que era. Deparou-se com a Nedina caída no chão. Levaram um tiro na nuca e os pedaços de massa encefálica, meninges e sangue foram às coxas de Sila. Segundo o relato em entrevista, ela disse, gastei muito tempo para tirar as manchas de sangue e cérebro que ficaram no meu vestido. O tiroteio foi intenso e durou uns 20 a 25 minutos. Um dos soldados, Honorato, deu um tiro na cabeça de Lampião quando este estava no chão caído, o que suscitou grande reprimenda de João Bezerra, que disse, não atire na cabeça, não é para esbagaçar, é para cortar e levar. Segundo depoimentos de cangaceiros e volantes, Maria Bonita teria implorado para não morrer. No entanto, foi degolada pelo soldado santo, na verdade Sandes, ao que parece ainda com vida. O tenente João Bezerra foi baleado na perna durante o combate. Um soldado, Adrião Pedro de Souza, foi morto durante o combate. Corisco ouviu o tiroteio, mas como estava no outro lado do rio, não teve como mudar uma retaguarda Lampião. Só depois fiquei sabendo o resultado do confronto. João Bezerra ordenou que os 11 cangaceiros mortos fossem decapitados e as cabeças levadas para Piranhas, onde foram fotografadas na escadaria da prefeitura. Depois de condicionadas em latas de querosene, foram levadas para Maceió, não sem antes serem exibidas em várias cidades do interior de Alagoas, o que muito prejudicou a conservação das mesmas. Em Maceió, as de Lampião e Maria Bonita foram examinadas pelo médico legista da Polícia Militar de Alagoas, doutor José Lages Filho, que emitiu o laudo de necropsia das peças. Posteriormente, foram mandadas para o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde ficaram expostas até 1969. Neste ano, foram sepultadas em urnas após pedido da família. Aí está em algumas pinceladas o combate do Angico, o tiro de misericórdia no cangaço, que ainda estribucharia até 1940, com a morte de Corisco. Os grandes vitoriosos deste episódio foram João Bezerra e Francisco Ferreira de Melo, que tiveram seu intento, apesar de muitos empecilhos que apresentaram, a recusa inicial de Pedro em ajudar, o cerco, que não estava fechado, a travessia do rio e outros. As luzes de Bezerra e Ferreira de Melo ofuscaram o brilho de Lampião, que não conseguiu cumprir a promessa que fizeram a dona Delfina, a dona da fazenda Pedra d'Água, e ela teve que arrumar outros padrinhos para a festa em que aguardava Lampião e seu bando, com muito arroz doce e canjica. Música